Olá pessoal, lembram-se quando alguém morre em São Paulo e muitas vezes fica estendido por um bom período esperando chegar alguém do IML? Aqui na Vila Prudente não acontece com gente, acontece com planta. Essa daqui está esperando a remoção, essa árvore está esperando a remoção há mais semanas. Agora provavelmente vai secar aqui, o pessoal vai meter fogo e coitada, não vai ser recolhida. O respeito com a vegetação, com as aves em São Paulo, mesmo as abatidas, tem que ter, tem que retirar isso daqui rapidinho.